Estou aqui na rua Austral, número 300. Está vendo esse escadão? Esse aqui sou eu. Aqui tinha uma cratera que abriu e ia criar um incidente aqui. Poderia até fazer caicadas. O fato é, começou-se uma obra emergencial e essa semana parece que foi entregue essa obra. A gente não sabe se ainda vamos colocar grama até lá embaixo ou se essa parte. Mas aparentemente parece que a obra está entregue. E a gente está aqui fazendo o registro. Vou mostrar para você como é que ficou esse escadão daqui da rua. Aqui nós estamos, da rua Austral até lá embaixo na rua Estrela. Está aqui, olha. Abriu essa semana. Então mostrou-se item a item de um escadão que tem até um playground no caminho. Uma lixeira, grama, tubo da sabestra para passar água. A galeria da sabestra ali, ou da prefeitura. Não, galeria pluvial da prefeitura. Ali você vê um playground com as crianças. E a criança está com o well. Olha só, daqui para cima e daqui para baixo. Tem até um playground aqui, rapaz. Ficou bom aqui, mãe, pelo jeito, hein? É nóis, hein? Aí, ó. Patiça, brincar. A pessoa anda e ainda se diverte. A gente espera que esse escadão aqui continue assim para que as pessoas se divirtam, brinquem e tenham a sua mobilidade garantida por mais esse espaço garantido pela prefeitura de São Paulo. Hoje, agora, são praticamente 14 horas. A gente vê que a comunidade aqui está se aproveitando e utilizando o seu jeito de se divertir aqui nesse escadão. Um espaço bonito, tá? Aqui, ó. Vem a parede de ginástica para a pessoa fazer ginástica. São vários degrais. Ela é lá de cima. Até aqui embaixo. Para usar aparelho com lixo, com a lixeira. Tudo bonitinho. A gente espera que isso aqui seja bem utilizado pela comunidade. E aqui o final da rua. Aqui é a Rua Estrela. Tá? Só faltava fazer aqui a calçada. E a calçada já está pronta. E já tem negócio pichando aqui. Brincadeira. A calçada pronta. O asfalto ali também colocado. O asfalto ali na parte que estava, né? Precisando de se colocar o asfalto. Está aqui, ó. Essa é a Rua Estrela. Aí. Dei uma volta completa nesse escadão. Está entregue essa semana. Abriu aqui. E nada como agradecer ao Sampel. A minha, é lógico. A comunidade que pediu. Tá? E aqui foi uma luta árdua. Porque teve questão de emenda. Teve briga com o seu prefeito. Mas esquecemos tudo. E focamos apenas no resultado. Como é o nosso projeto VPR. Visão, planejamento e resultado. Que tal o resultado da rua Estrela com a rua Austral? São Péu, conseguimos, hein? Na luta de vereadores. Na luta de todo mundo. Principalmente da comunidade. Porque tudo o comércio termina com o cidadão. Agradecemos literalmente ao prefeito Ricardo Nunes. Que é o grande responsável por essa obra. Prefeito? Obrigado, hein, mano? Você é o cara. O homem obra. O built-man. Dê um like nesse vídeo. Junte-se. Tá nóis. Aí, Diego. Agora é contigo, hein, mano? Tchau, 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 tchau. Tchau. O que é isso?